O Paulo estádio Ângelo Rótoli, mais conhecido como Tucurão pela população, foi fechado há cerca de dois meses para a reforma. Como é que anda a reforma do estádio? É, hoje a gente, eu diria que hoje praticamente ele está pronto para ser reaberto, no que diz respeito ao piso, ao gramado. Falta algumas obras que a gente deve fazer durante a próxima semana, que é a pintura, que a chuva está atrapalhando um pouquinho, mas o gramado em si, ele já está pronto para a prática do futebol. Então, no domingo pela manhã, nós iremos reabri-lo com a rodada do início do segundo turno do campeonato Dente de Leite Infantil, realizado pelo diretor. E à tarde nós teremos a equipe da Associação Atlética Tucurense, que vai receber o clube atlético Bela Vista de Itapira. Eu gostaria também de agradecer o apoio e o trabalho de duas pessoas dedicadas, que durante todo o ano nos tem dado a colaboração, que é o Paulinho e o São Antônio. São duas pessoas dedicadíssimas, que gostam do estádio do Tucurão e fazem o trabalho de recuperação com muito amor e com muito capricho. Você pode notar aqui que não existe nenhuma praga no gramado. Foi um trabalho diário, um trabalho contínuo e só com dedicação mesmo que a gente consegue esse resultado. Gostaria de aqui agradecer ao Paulinho e ao São Antônio por esse trabalho. Nessa semana também obtivemos a ajuda do Cres e do seu antenor, que com o volume de serviço eles vieram a contribuir para que nós tivéssemos hoje já o estádio do Tucurão em completa condições para a prática de futebol. Temos uma reunião marcada para sexta-feira, já temos alguns clubes que não participaram do ano passado e devido ao bom desempenho do Campeonato Rural, desejam participar desse ano. Para se definir, mais uma equipe para classificar. Com dois jogos, a Academia Tucurense e a da BM Provaso. A Academia, para se classificar, terá que ganhar da Tucurense e torcer para que a da BM Provaso empatem. Convidamos o público aí para que domingo estejam no campo do Tucurão e no campo do Mirante para assistir esta última rodada da segunda fase. Para que no próximo domingo a gente já comece os jogos da semifinal. Sem dúvida, Carlão. Eu disse um dia que será o campeonato do Estado mais bem visto, o campeonato amador mais bem visto. Teremos a cobertura da MMTV, também o rádio se fará presente em algumas partidas. E nós temos tudo para fazer um bom campeonato. Mujiminim nos últimos anos, principalmente com a criação da Cefam, tem tido credibilidade para fazer isso. E esse ano acredito que não será diferente dos outros anos. O Chico pediu para a gente dar uma colaboração aí, ajudar ele a marcar a quadra aí. E fixar os paus aí para colocar a rede. A gente que gosta de esporte, né? Estamos dando uma colaboração para o Chico aí, retribuindo o apoio que ele tem dado para o futebol de Mujiminim. A intenção nossa era fazer um cruzamento entre as divisões e nós tivemos aí algumas equipes que nos surpreenderam. Mesmo na primeira fase, no caso do Clube 15, que fez um bom trabalho, a refaço, a equipe da terceira divisão. Mas no afunilamento acabou dando as equipes da primeira divisão. Então ainda o nível da primeira divisão, na prática, se provou que está acima das demais divisões. Como é que foi esse convite, Zito? É, bom dia, GB. A gente, ontem a gente combinou já que nós vinha assistir o jogo junto, que é ruim assistir sozinho. Então nós tínhamos combinado, o Paulo veio aqui para assistir junto com a gente. E o jogo? Ah, eu estou gostando do jogo, como o Brasil está perdendo muita chance. Então acho que quem não faz, toma. Você vê aquele ditado, então nós precisamos fazer o gol logo, né? Perdemos 4x4 o gol agora no primeiro tempo. Paulo Balenha, essa é a história de vir assistir junto com o Zito, que todo mundo acha que vocês são adversários no futebol? Não, nós somos amigos já há muito tempo. Nós somos adversários dentro do campo, mas fora do campo nós somos bons amigos. E eu vim aprender com o Zito. O Zito conhece futebol, ele está analisando o time do Brasil. E eu vim aprender com ele. E vendo um bom jogo, o Brasil jogando muito bem. Eu acho que mesmo a marcação muito em cima do Rivaldo, mas está sobrando para o Ronaldinho. Eu acho que discordo do Zito, quem não faz, toma. E eu acho que quem não faz no primeiro, faz no segundo.